Eu vou utilizar um pote tamanho médio, esse pedacinho de papel eu vou dobrar ao meio pra fazer o molde de um coração. É muito fácil, simples, e eu vou ajustando até ficar no tamanho e modelo que eu preferir, tá? Então, ó, é só cortar aí a metade de um coração. Fácil demais. Aí, vou abrir pra ver se ficou do jeito que eu quero e utilizar um pedacinho de fita crepe pra firmar no pote de vidro. Agora, utilizando qualquer linha ou então barbante, eu vou firmar ali em cima do papel e vou fazer várias voltas nessa parte reta do vidro. Porque assim fica mais fácil. Essa linha é um pouco escorregadia, o vidro também. Então, vou fazer mais nessa parte central aí. Faço várias voltinhas, já tô quase terminando. E aí, no finalzinho, eu vou cortar e colocar mais um pedacinho de fita crepe em cima do papel. Porque assim não vai marcar na hora de fazer a pintura. E para essa dica de hoje, esse passo a passo, é importante também colocar fita crepe na parte superior. Ali onde vai encaixar a tampinha. Utilizando tinta PVA, acrílica, tinta spray, uma dessas. Na cor dourado e branco, faz a pintura. E aí, é só remover a fita e a linha. Vai removendo aí aos poucos. Remove também esse coração de papel. E essa primeira parte já está pronta. Agora, removendo aí a fita na parte superior do pote. Olha que lindo esse resultado. Agora, eu vou pegar um strass e cola quente pra fazer uma decoração aí na parte superior do pote. Você pode também utilizar uma fita de cetim, se você tiver em casa. Agora, utilizando tecido, cola de silicone, eu vou colar aí na tampinha. Eu vou aplicar também nas laterais. Firmar e cortar todo o excesso de tecido. Bem rente a tampa. Pra fazer o acabamento aí, na parte externa, eu vou utilizar um pedacinho de fita de cetim. E na parte interna, um pedacinho de tecido. Mesmo tecido que eu usei na parte exterior. Agora, é só colar aí com a cola quente ou a cola de silicone. Sela as pontas pra não desfiar. E olha que charme que ficou. Eu vou colocar uma vela dentro do pote, outra na tampinha. Pode colocar também pisca-pisca. Que fica muito lindo. Tem aquelas velas artificiais também, que podem ser utilizadas. Vai ficar muito lindo na decoração. Utilize uma pinça aí, pra auxiliar a colocar dentro do pote. Essa vela. Olha que charme que ficou. Lindo, fácil, rápido. Você pode decorar a sua casa ou vender. E aí E aí E aí E aí E aí